Bom dia, gente! Bom dia pra vocês! Eu acordei praticamente agora. Na verdade, eu tinha acordado bem mais cedo, né? Pra acordar os meninos, pra eles se arrumarem, porque a vanha ia passar. E eu cochilo mais umas meia horinha. E agora eu tô ali, ó, pelejando. Já vesti roupinha na Sofia. Tô arrumando ela pra mandar ela pra creche. E a partir de hoje eu vou começar a trabalhar mais tarde. Eu vou trabalhar nove horas da manhã. Antes eu trabalhava oito e meia. Só que aí eu vou diminuir meia hora no meu almoço. Em vez de eu fazer uma hora e meia, vou fazer só uma hora de almoço. Então eu vou levar a marmita, vou almoçar no serviço, só pego o calão na escola e levo na minha sogra, tá? E é isso, gente, ó. Vou arrumar ela e vou levar na creche e depois eu volto. Acho que eu vou fazer meus exercícios hoje. Vestir até, ó, roupa de exercício. Vamos ver se eu vou fazer, né? Porque tem muito tempo que eu não faço, gente. Eu tô sentindo muita falta. E é isso, bora. Pega essa mochilinha. Tchau. Oi, tá boa? Graças a Deus. Gente, prontinho. Voltei mais decente, né? Acabei de levar a Sofia na creche. Passei com a Leua rapidinho, cinco minutinhos. Já arrumei até minha cama, ó. Tá forradinha. E agora eu vou fazer meus exercícios. Eu fazia esses exercícios do aplicativo há bastante tempo. O nome do aplicativo é Perca Peso em 30 dias, tá? Mas lembrando que eu não faço pra perder peso, e sim pra ganhar massa magra, né? E aí eu uso essa tornozeleira rosinha aqui, tá vendo? Que eu comprei de um quilo. E tem um negocinho de peso e o tapetinho de deitar. Então eu vou começar, porque senão não dá tempo de eu fazer, tomar banho e ir trabalhar, tá bom? Bora, né? Gente, acabei de fazer meus exercícios depois de quase dois meses sem fazer. Tô aqui morrida. Cara, não lembrava o tanto que eu suava fazendo esses exercícios. E vou deixar aqui na telinha pra vocês quantas calorias. Olha uma formiguinha aqui. Vazou. Vou deixar aqui na tela pra vocês quantas calorias que eu perdi no dia de hoje, né? E se Deus quiser, eu vou tentar fazer pelo menos de segunda a sexta, porque sábado a criançada tá em casa. Eu acordo mais tarde um pouquinho, porque não tem que acordar seis horas pra levar a menina na escola no sábado, né? Eu acordo mais tarde um pouquinho pra poder ir trabalhar. Então, gente, vou deixar aqui na tela quantas calorias que eu perdi hoje. E agora vou tentar focar, tá? Inclusive alimentação, comer mais salada, mais coisas saudáveis de novo. Eu fiquei esses dois meses mais ou menos sem fazer os exercícios, sair da minha rotina totalmente. Porque eu comecei a trabalhar, tem dois meses e meio que eu comecei a trabalhar. Então, eu estava me adaptando ao trabalho, porque é difícil, né? Eu que fiquei quatro anos e meio sem trabalhar, só fazendo faculdade. Então, eu fui me adaptar ao trabalho primeiro. Agora que eu já estou mais adaptada ao trabalho, tem dois meses e meio que eu tô trabalhando. Eu já tô mais adaptada, não sinto mais dores nas pernas de ficar em pé o dia inteiro. Porque, pra quem não sabe, eu trabalho como vendedora e eu fico em pé o dia inteiro, né? E no primeiro mês, gente, eu sentia tanta dor nas pernas porque eu não tinha costume. E aí, eu tô me acostumando. E é isso, eu fiz meus exercícios de hoje. Ai, meu suorzinho já tá secando, porque o ventilador tá bem em cima de mim. Eu vou tomar um banhozinho e vou me arrumar pra ir trabalhar, tá bom? Vim dar só o feedback pra vocês, que eu estou morrida. Fui. Prontinho, gente. Acabei de tomar meu banho, vou secar meu cabelo, preencher pelo menos a sobrancelha pra não trabalhar. Igual zumbi, né? Sem sobrancelha. E é isso, vesti minha roupinha mesmo, uma calça preta e uma blusinha assim. Eu ainda não tenho uniforme. Sei que muita gente vai perguntar, não tenho ainda. Porque é só quando eu saio da experiência, dá os três meses, tá? E é isso, vou me arrumar e volto com vocês prontinha. Fui. Prontinho, gente. Voltei pronta pra ir trabalhar. Só preencher a sobrancelha, passei um limpetite na boca, né? Porque tava morto. E é isso, gente. Tô indo trabalhar, tá bom? E o meu almoço vai ser bem corrido, talvez eu não grave pra vocês. Porque eu vou almoçar no serviço e vou só pegar o caô na escola. E é isso, gente. Nossa, me deu uma crise de tosse agora. Tô indo trabalhar e depois eu volto com vocês, tá bom? Fui. Gente, tô aqui na clínica, vim fazer um exame de vista, né? Pra renovar meu óculos e daqui a pouco vai dilatar a minha pupila e eu vou ficar cega. Olha, que bem grande eu tô vendo. A moça tá conferindo meu óculos. E eu estou aqui na espera. Ai, eu tô cega. Eu tô aqui na espera. Dilatou minhas pupilas. Ai. Nossa, depois ter rime vai virar um regaço. Tem problema não, porque esse banheiro... Gente, vim aqui No banheiro, tô um pouco Com a pupila dilatada Porque eu fiz meu exame E eu tô muito feliz, porque o meu grau Tá o mesmo, não piorou Tá dando uma época que eu tô no banheiro Tá? Aí, tô olhando aqui Porque pingou um coleiro bem amarelo No meu olho Aí eu tenho que limpar Porque agora o sol pode Prejudicar A visão Tá? Tô muito feliz Agora vou mandar fazer uns óculos bonitinhos Pra mim Ó, virei a câmera pra vocês verem Eu não tô enxergando nada Porque tá dilatado Mas tá amarelo Aqui, ó Olha o papel, a cor Caiu É isso, gente Tô indo embora pra casa Não sei nem como Não trouxe óculos de sol E eu preciso ir embora Tô com a minha receita ali Contestado Levar pro trabalho, né? Eu perdi algumas horinhas de trabalho Bora Gente, já cheguei em casa Não tô enxergando quase nada, né? Não tá focando, sabe? Aqui tá a Chica Fala oi, amor Oi Olha Aqui tá o meu exame Que eu fiz É... O meu grau continuou o mesmo Teve um lá que deu a impressão de ter diminuído, sabe? Que eu tava com 1 Foi pra 75 Mas... O médico lá falou que é a mesma coisa É porque oscila mesmo E aqui tá o meu atestado médico, né? Período da tarde que eu fui Do trabalho direto pra lá E é com essa receita aqui, ó Que eu vou conseguir fazer óculos É... O que mais? Consegui fazer óculos, né? Do meu grau Mudar o modelo do óculos Gente, cheguei do oftalmologista Tava com a vista ainda embaçada Cochilei um pouquinho Porque o colírio que eu usei era bem forte E teve que aplicar em 3 vezes 2 vezes colírio comum E uma vez o de criança Que é um pouco mais forte Porque não tava dilatando a minha pupila E agora eu acordei Tô aqui ajeitando a janta Tô esquentando arroz, arroz E aqui eu vou fritar um bife, ó O Carlão amassou o alho E eu já coloquei aqui Temperei Vou fritar nessa frigideira hoje Pra gente poder jantar E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.